Jonas Melo, boa tarde! Boa tarde a vocês, João Paulo! Forte abraço ao Batatinha e gente boa aqui da Vila São José no coração do Jacarecã e a cada bom que não bebe água, só chumbo derretido. Abraçar também o Igor Laila de Melo, o Grande Moezo Laiola e o Carlos Albano Braseira, a máquina de som da Assunção, mandando o som da AM620 para todo o Ceará. João Paulo, hoje é justamente terça-feira, João Paulo, 28 de 8 de 2018. Com a abertura dos trabalhos da sessão plenária desta terça-feira, quatro projetos de parlamentares começaram a tramitar na Casa do Povo. O projeto de lei 231 de 2018, autoreio do deputado Osmo Abaquiti, do PDT, dispõe sobre a produção e comercialização de produtos artesanais de origem animal do Ceará. O deputado Délia Teixeira, do PT, autoreio do projeto de lei 231 de 2018, que denomina de Lúcia Pautas da Costa a escola profissionalizada no município de Limoeiro do Norte. Já o projeto de lei 232 de 2018, de autoria do deputado Anderson Palaccio, do PPS, altera a lei 16.332 de 2017 de julho de 2017, que com isso a mudança propõe considerar carentes pessoas com deficiência e portadoras de hemofilia que comprove nesta filha familiar e até dois salários mínimos por renda percaça. Põe, não é, João Paulo? Ó, dos mais de 500 advogados com exercícios profissionais suspensos em território cearense, três foram denunciados no âmbito da Operação Expresso 150, deflagrada pela Polícia Federal em 2015, para apurar a venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará. Outros seis profissionais da advocacia devem ser julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, até o fim de outubro. A entidade investiga a participação de pelo menos 22 advogados no esquema criminoso desse total. Parte já foi condenada e está recorrendo. Outros aceitaram a pena de 12 meses de suspensão e estão cumprindo a determinação. Alguns foram absorvidos e outros já cumpriram a pena, conforme o presidente do TED, advogado José Damasceno Sampaio. Estão suspensos os cearenses Fernando Carlos Oliveira Feitosa, Michel Sampaio Coutinho e José Joaquim Matheus Pereira, conforme atesta o Cadastro Nacional dos Advogados de CNA, bem como o paulista Ernest Mar de Oliveira Filho, da subsecção de Taubaté. Agora, eu quero saber e eu quero me interar em relação a esse assunto aqui da Express 150, quer dizer que alguns advogados que participaram da Express 150, que foram condenados, foram condenados pelo Conselho de Disciplina da UAB, pelo Tribunal de Ética da UAB, Tribunal de Ética e Disciplina. Alguns advogados aqui, no caso, só pegaram seis meses de suspensão da ordem do direito de advogado. Você participa de uma venda criminosa de sentença que botou na rua assaltantes de banco, ladrões de banco, todo tipo de bandido da pior espécie que existe e alguns desses advogados só pegaram aqui doze meses de suspensão da carteira do UAB? Isso é um absurdo, isso é uma imoralidade, isso é uma indecência. É preciso que a Polícia Federal entre de corpo e alma, novamente nesse caso aqui, da Express 150, porque isso é desmoralizante. Um advogado que estava envolvido em venda de sentença, em venda de sentença, para assaltar assaltante de banco, para assaltar narcotraficante, para assaltar bandido, chefe de quadrilha, pegar doze meses de suspensão do registro da UAB, aí ia querer fazer a gente de besta, ia querer fazer o povo cearense de besta, porque um advogado desse aqui era para ir para a cadeia imediatamente, se participou realmente da venda de habeas corpos para a soltura desses bandidos. Essa que é a verdade e a realidade. É verdade, João Paulo, devia ser a espécie de 500, porque 150 é pouco, né? João Paulo, eu estou aqui em sua audiência, o Jacomo Pastore, nosso companheiro de imprensa, está ligado com você nesse certo momento, o Pedro Nunes, aí do coral da Assembleia Legislativa, ele que reza o texto dos homens, amanhã tem texto, a partir das sete horas da manhã, no comitê de imprensa, sob o comando de Pedro Nunes, do Luciano, os amigos aí que estão rezando pela, a casa do povo, a minimizar a violência do Estado do Ceará. Onde é a corrida de jegue, Batatinha? Lá na Lages, lá na Lages, lá em Maranguap, na Lages. Dia 9 de setembro tem a corrida de jegue lá, tem a corrida de jumento, Jonas Melo. Batatinha está lá montada em cima do jumento no dia 9. É serviço pesado. Lá no saco verde. Bom, João Paulo, só rapidinho dizer a você que nós vamos à Brasília desde um minuto, porque tem informação. O recurso de Lula contra a prisão deve ser julgado entre 7 e 13 de setembro no STF. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Sayonara Moreno. Entre 7 e 13 de setembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão votar virtualmente o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. apresentado pela defesa em abril deste ano. O recurso foi enviado depois que o plenário do STF negou o habeas corpus antes de Lula ser preso em abril. Com a liberação para votar os chamados embargos de declaração, o ministro Edson Fachin determinou que cada membro decida sobre o assunto e disponibilize o voto em ambiente virtual no período agendado. O pedido da defesa de Lula questiona se a prisão depois da condenação à segunda instância deveria mesmo ser automática. Isso porque os advogados do ex-presidente argumentam que a ordem para que Lula fosse preso não teve fundamento adequado. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. A condenação ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato e Lula está preso, cumprindo a pena desde abril na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E para concluir o nosso trabalho, João Paulo, dizer a você que está ligado nesse exato momento na Assunção é o ex-deputado Filinto Elísio aí, que é da sala dos ex-deputados ligado com você nesse exato momento na Assunção. Antônio Pequeno no Piramu, Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa aí da Rádio Cidade 8.000, também ligado na Assunção. Antônio Vila de Carvalho, decano do Rádio Cearense, no seu programa Política Especial, também está ligado com a gente, o Ocê Gomes, também o Moraes Filho na Maraponga, o nosso amigo Gente Boa Domingos Tavra aí no Grupo Radialista do Ceará e o Luciano Luque, além do nosso amigo Chico Carlotti Cândé. Eu fico por aqui, você segue ligado na Assunção com o João Paulo Monteiro na Maldemira do Rádio. Valeu, valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Mello. Jonas Mello, com várias informações, com várias notícias, o cenário político local, estadual e nacional.